Se hoje, na mesma dame que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair bater com a porta? Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Recebi carta na minha filha Parece assim, vocês, amores Eu quero provar que eu sou seu parão Quero te apontar todas as manhãs Beijando sua boca Quero tornar seus dias inesquecíveis Eu quero te dar todas as manhãs de amor possíveis Quero realizar os sonhos seis Eu quero passar os dias meus Todos contigo Eu quero te dar Meu coração Minha vida está Eu sou as mãos Quero te dar o mundo e tudo que eu puder Com você do meu lado Todo o que vier Pra te fazer feliz Faço o que você quiser Te amo e vou te amar Quantas filhas eu tiver Quantas filhas eu tiver Amor